E aí, gente? Eu tô aqui pra mostrar essa maquiagem pra vocês. Então, quem quiser se aventurar aí comigo, eu resolvi fazer uma maquiagem diferente, inspirada na Noiva Cadáver pro Halloween, que não tá tão longe assim, né? E mostrar essa maquiagem da Shen que eu comprei, que eu gostei muito, que é muito linda da Noiva Cadáver. Então, fica aí com você. Então, se ficar legal, eu vou fazer. Mas, talvez não fique, né? Eu vou testar aqui com vocês. Eu não sou super boa em maquiagem, mas vamos ver se vai dar certo. Eu comprei essa. Eu não tô sendo patrocinada pela Shen. Quem me dera, eu espero realmente conseguir ser. E eu comprei essa aqui, da Noiva Cadáver. Porque é um desenho que fez parte da minha infância e que eu gosto muito, muito. E, gente, não tem como resistir. Eu tô enlouquecida atrás do Harry Potter. Só que tá meio carinho, né? O Shiglan tá bem claro, assim, essa marca de maquiagem. Mas eu queria muito comprar todo o box. Que, imagina, é incrível, assim, pra quem é fã, é muito incrível. Então, gente, sério. Prestem bem atenção e me falem. Qual outra marca que faz uma coisa dessas tão linda? Realmente, me falem aí nos comentários. Não tem, sabe? Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha só. É uma renda. É fantástico. Muito, muito lindo, sabe? Pra quem é fã da série e, assim, do filme e do Tim Burton. Isso é muito legal. É muito legal. E aí, se não bastasse isso... Olhem isso. Vem com um espelho. Olha só. Que legal. Nenhuma outra vem com um espelho. E aqui... Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Vamos ver. Ups. Mas vem o nome. Isso aqui eu achei fantástico. Eu vou tirar o celular daqui, que aí vai ficar mais fácil. Gente, sério. Olhem isso. Pelo amor de Deus. Vem com uns nomezinhos. Olha que lindo. Umas cores lindas. Dá até pena de usar. Vem até com a caveirinha. Olha ali. É demais, né? Demais mesmo. O espelho ali também. O espelho Tribom. Nossa. Isso é muito fantástico mesmo. E eu não sei se vocês conseguiram ler ali, mas olha só, sabe? O dia do casamento. Everlot, que é o nome. As butterflies. O Victor. Sério, é muito lindo. Van Dorth. Essa aqui. Deixa eu ver. Barques. Land of Dead. Sério, olha. Muito legal. A Victoria. Essa aqui. Então, é um desafio. Mas vamos ver o que eu consigo fazer, né? A gente tem algumas ideias lá no... A própria Shane colocou algumas ideias. Mas... Eu não sou uma grande artista. Vamos ver o que eu sou capaz de fazer nessas sombras maravilhosas que eu tenho até pena de usar, né? Ah, meu Deus. Deixa eu ver por onde que eu começo. Ah, vamos começar com... Seria mais fácil se alguém me desse alguma dica, isso sim. Porque é bem difícil de saber. Mas enfim. Vamos começar com essa... Eu vou pegar a... Eu vou pegar a... Hot Scottel. Acho que é isso que tá escrito aqui. Gente, dá pena de estragar isso aqui. Esses formatinhos de borboleta. Sério. Eu vou ver. Lembrando que é uma sombra... É uma maquiagem que vai ficar bem pesada, né? Porque é de novo a cadáver. Vocês não têm noção do cheirinho bom que essa sombra tem. Sério, gente. Vale muito a pena. Eu tô me inspirando ali em umas maquiagens que eu vi. Da própria Shein. Ela tem uma pigmentação muito boa. Muito forte. E o bom da internet é isso. Se vocês não gostarem da minha maquiagem, paciência. Cada um tá se expressando da maneira que quer. Eu tô fazendo uma maquiagem de zumbi. Acho que como base já tá bom. Já pesou bem o olhar, né? Agora... Eu vou pegar... Vamos ver... A sombra do Victor. Que é essa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ah, ela é bem fraquinha essa aqui. Achei que era um preto bem forte. Mas ela é mais um cintilante, né? Eu vou botar um pouquinho mais aqui. Porque desse lado ficou mais forte. Melhorou, né? E agora vamos passar um branco. Que é... O dia do casamento. Esse branco aqui eu acho que é muito lindo. Vou passar em toda a pálpebra. Vamos ver como é que fica. Talvez depois eu desligue a luz. Porque eu não sei se a luz não tá atrapalhando, na verdade. Com certeza eu vou usar muito esse branco aqui. Então tá. Feito isso, eu vou pegar um pincelzinho mais fino. E vou passar... Quem sabe a gente tenta passar esse, que é uma caveirinha, hein? Vamos ver como é que é? É preto mesmo. Feito de morte mesmo. De novo a cadáver. E aí, gente? Vocês estão gostando dessa monstruosidade? Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Eu não sei muitas habilidades, né? Gostaria de fazer coisas super legais, mas... Vamos inventar. Agora... Eu posso botar... Vamos botar essa sombra... Ele é um roxo misturado com azul. Vamos ver se vai dar certo. Gente... Ela fica linda demais. Essa aqui é a cor da... Total a cor da Emily. Eu acho que eu vou botar essa sombra aqui também. Meu olho tá gigante, né? Sorri... Sorri... Desculpa, gente. Meu cachorrinho fica fazendo uns barulhinhos. Não reparem. E aí... Tá... Gente... Vamos ver... Então... Obrigado. E aí, gente, como é que tá ficando essa monstruosidade? Agora eu vou fazer como se fosse uns vazadinhos, assim, como tem nas fotos. Vamos ver se vai dar certo. Agora sim ficou uma cara de cadáver. A gente tá fazendo um blush diferente aqui. E agora, pro grande final, a gente vai dar só uma cutucadinha no branco aqui. Aqui foi branco demais. Nossa, tá bom. Não deixou de ficar legal. E agora, gente, pra terminar, a gente vai colocar um batom que deixa a gente com cara de morta. Vamos ver, eu acho que é esse batom aqui. Literalmente, cara de morta, né? E vou passar um rimeuzinho só pra aumentar um pouquinho o rime que eu já tenho. Então, gente. Eu não sei se dá pra ver assim, né? Vou tentar tirar a luz, quem sabe. Ficou mais bizarro ainda, né? Mas, acho que é uma maquiagem bem propícia pro Halloween, não é? Não sei. Eu usaria no Halloween, talvez. Se eu fosse em algum lugar. Vamos ver com outra luz. É bem nefasta, pelo menos. Vocês conseguiram ver bem? É bem a cara da Emily? Espero que vocês tenham gostado, gente. Me aventurei aqui com vocês.